Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre colapso frontal, como agir. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova, uma camiseta com estampa nova na loja, tá certo? Vamos lá então falar sobre colapsos frontais, como a gente deve agir. Vamos entender primeiro o que é um colapso frontal, rapidamente. O colapso frontal é quando fecha, o parapente está voando e fecha a parte da frente aqui, o front. Você tem o assimétrico, que ele não tem simetria e tem o simétrico. Então o colapso front que a gente conhece é o colapso simétrico. Ele acontece na parte da frente da vela em determinadas situações. Os motivos que causam esse tipo de colapso, na maioria das vezes é mudança do ângulo de ataque. Então você tem a vela que vai para trás, quando ela passa para frente, você já treinou isso no morrinho e já percebeu? Ela passou para frente, muda o ângulo de ataque do vento. O vento, o ar bate aqui nas bocas do parapente. Quando ele muda, passa, a vela passa para frente, ele vai incidir aqui na parte de cima da boca do parapente e tende a fazer esse movimento aqui. E aí a vela não vai ter esse choque aqui, onde divide o ar, divide no perfil. E aí ela não tampa as bocas, vamos dizer assim. E ela desinfla e permite, ela perde pressão interna e permite o colapso. E aí ela colapsa. Então uma grande mudança de ângulo de um belo, de um avanço, vai mudar para o ângulo negativo, positivo por baixo, negativo por cima, vai permitir que o parapente desinfle e forme um colapso. Isso tem a ver com a turbulência também. Numa termal, por exemplo, você pode experimentar mudanças do ângulo de incidência do vento sem que você tenha um aviso. Então se você está numa região onde tem uma termal forte subindo, você já viu uma fumaça subindo. Ela não sobe assim, ela sobe formando aquele turbilhonamento em volta. Então tem ar subindo e tem ar descendo. Quando você sai da termal, você entra nela. Teve uma mudança no ângulo de ataque para trás, positiva. Aí você vai chegar ali na bordinha dela, e tem aquele ar descendo. Ele dá um tapa ali, por exemplo. Então você tem ar batendo por baixo dela, levantando ela. E aí a hora que você passa para aquela região onde tem esse ar descendo, não vai ter exatamente... Você está com pouca velocidade, exatamente porque você está dentro da termal subindo com um ângulo de ataque incorreto. E logo você sai num lugar onde tem ar descendo, vai tomar aquele tapa para baixo. Às vezes um soco para baixo. E vai tomar o front. Então é assim, tem algumas outras situações? Eu acho que não. A maioria das vezes é essa turbulência, que pode ser causada por termal, pode ser causada pela própria turbulência do ar. Wind shear pode ser por rotor, pode ser por vento lateral. Várias coisas podem causar essa turbulência. e a mudança de ângulo de ataque, né? Que vai permitir que a vela feche. Existe um conceito que é um pouco antigo, que é essa coisa da pressão interna, né? No que dizia que o nosso papel como pilotagem seria administrar essa pressão interna. Com as velas sem intrador, isso mudou um pouco essa questão de pressão interna, né? A gente sabe que tem um peso no batoque. Quando você está pilotando, você sente um peso nas linhas. E quando acontecem os colapsos, que aquele ar vaza de dentro da vela e ela colapsa, ou o batoque fica mais mole, né? Você perde esse peso no batoque. E aí, vem esse conceito de pressão interna. Mas é um conceito muito mais de peso, vamos dizer assim. O fato é que quando você está voando, por exemplo, você apertou o freio, você muda o centro de pressão que está dentro da vela. Você joga para frente. É como se você pegasse um tubo de pasta de dente, apertasse um lado dele, vai jogar o conteúdo daquele tubo para frente, né? Então, botou um tubo de pasta de dente aqui, apertou ele, vai o conteúdo para frente. Bom, você faz isso para escovar o dente todo dia, né? Se aperta o tubo de pasta, o conteúdo vai para frente. Então, é mais ou menos essa mesma ideia dentro da vela, tá? Então, o centro de pressão dela se altera com o acionamento do freio. Apesar de ser um conceito controverso, essa questão de pressão. Mas, de qualquer forma, quando você aciona o freio, né? Com uma certa... Dando um certo comando, né? Você viu minha mão aqui, mas não leva em consideração, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ele vai jogar para frente esse conteúdo que tem esse ar que está dentro dela, porque a vela está cheia de ar, né? E vai mudar esse centro de pressão, que era antes, no meio dela mais ou menos, ele vai para frente, ele vai para as bocas ali. Vamos lá, então. O que é a pilotagem? Vamos entender os momentos em que a gente tem que acionar o freio ou não durante um colapso frontal. A pilotagem, a grosso modo... Claro, dá para escrever um livro sobre pilotagem de parapente, mas a grosso modo aqui, ó... É administrar essa pressão, esse peso nos batoques, aliado aos movimentos que a vela faz, e pitch, roll e all, e administrar a energia da vela, a energia cinética, a velocidade, o movimento. Então você tem movimentos, energias que você tem que administrar junto com o peso nos batoques, né? Essa pressão e os movimentos que ele faz, né? Que a vela faz sobre a sua cabeça. Entendendo isso, né? Nesse conceito de pilotagem, a dica para evitar ou diminuir ou não... É importante dizer o seguinte aqui. Colapsos que são assimétricos, que fecham um lado e não o outro... Aliás, eu já falei isso várias vezes, e até um amigo meu interpretou errado. Porque ele falou assim, Ah, Ricardo, você falou que no front você não precisa fazer nada. Não é exatamente isso. Colapsos assimétricos, eles são mais problemáticos porque vai fazer... Quando fecha um lado da vela, o outro lado continua voando. Então você tende a um giro espiral. Você é jogado para um mergulho espiral. Um colapso frontal, um front em si, na maioria das vezes ele não causa grandes problemas porque a vela vai reabrir e você vai continuar na trajetória. Mas pode acontecer de você tomar um front muito forte a ponto de formar um cravete, que as duas pontas da vela se chocam lá na frente, e a sua vela vai entrar num certo giro para retomar. Porque um lado, às vezes, entra mais que o outro e tal. E ela vai fazer um giro e vai entrar em voo. A maioria das velas A, B, que são velas iniciantes, elas vão retomar o voo sozinhas. Na maioria das vezes, sem ter uma grande alteração na trajetória. Velas mais avançadas terão mais alteração na trajetória e é por isso que elas recebem, às vezes, notas mais altas. Nota C, nota D ou CCC. Uma vela A e B tendem a ter menos mudança de trajetória. E essa seria parte da segurança passiva que a gente fala. O problema de tudo isso é quando isso acontece perto do chão. Então, se você decolou, toma um colapso desse, pode ser que você entre num certo giro, mesmo que seja fronte, ele forma um cravete e reabra, mas reabra meio que virando para o solo, para o terreno. E aí é um problema. Então, vem a dica aqui. Para você tentar ou evitar ou minimizar os colapsos frontais, ou assimétricos, ou qualquer tipo de colapso. Que é o seguinte. É você, quando sentir que você vai estar pilotando o tempo inteiro, você tem que estar administrando aquele peso que eu te falei, a pressão que eu te falei. Então, diminuiu a pressão nesse batoque, eu baixo um pouquinho a mão, eu corrijo essa pressão. Eu vou sempre corrigindo pressão o tempo inteiro. Eu senti que teve uma perda abrupta de pressão desse lado, por exemplo. Eu estou aqui. Eu senti que perdeu a pressão. Eu vou acionar esse freio de uma maneira rápida e vigorosa, de acordo com a necessidade do que está acontecendo. Você viu eu fazendo esse movimento curtinho, mas às vezes tem que ser longo, dependendo do tamanho do colapso, para jogar essa pressão para frente, mudar o centro de pressão da vela e evitar que esse colapso muitas vezes fique maior. Só que tem um risco em tudo isso. Você acionar o freio nesse momento, corre o risco de estolar também. Obviamente que se for um assimétrico, você não vai cair para trás, porque se você acionar um lado, pode negativar. Então, tem que tomar cuidado quando falo em acionar o freio com vigor, porque tem que ser um movimento rápido e desceu, subiu, sabe? Não pode ser uma coisa, desceu, ficou lá embaixo a mão. Para exatamente você dar aquele oi, sabe aquela pum para frente. Quando você faz isso? Quando sentir que perdeu a pressão. Tem que ser muito rápido, porque são milésimos de segundos. Então, é aquela... Eu já falei isso num vídeo, é que nem aquela brincadeirinha que você faz com criança, que você bota a mão em cima, você tenta dar tapa na mão. É mais ou menos a mesma ideia. Você está pilotando aqui e aqui. Entendeu? Então, pá, avançou. Foi fechar, joga a pressão para frente. Então, você acionando rapidamente, você vai jogar esse centro de pressão para frente e muito provavelmente você vai conseguir diminuir esse colapso ou às vezes até evitar esse colapso. Tá certo? Então, olha, a dica é essa, mas cuidado para não estolar e cuidado em botar em prática o que eu estou falando aqui. Entre em contato com o seu instrutor, conversa com ele, conversa com amigos na rampa, para você ficar mais inteirado disso e de repente tirar umas conclusões que sejam suas aí. Isso aqui são apenas dicas, tá bom? Colapso assimétrico, simétrico. Os dois funcionam do mesmo jeito, só que um é de um lado, o outro é dos dois lados. Toma cuidado para não avançar. A saída de termal, às vezes, ela fecha sem avisar. Subiu, aí ela vai sair da termal, toma aquele tapa, toma um soco para baixo. Um, bateu a mão junto para evitar que o colapso seja maior. Às vezes você chega atrasado, você não consegue evitar o colapso total, mas evitando que ele seja tão grande e a trajetória não muda e aí você consegue voar melhor, continuar voando pelo menos. Beleza? Essa é a dica de hoje. Se você tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui embaixo. Me segue no Insta. Segue, o que mais? Se inscreve no canal. E também entra na loja para ver as novidades. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu! E aí E aí E aí Amém.